Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos dentro do polão aqui E hoje eu vou falar um assunto para vocês, eu acho que muitos de vocês tem curiosidade para saber né Como vocês sabem, eu mudei totalmente o meu polo em casa né, fiz muita modificação no carro Inclusive na parte interna, como vocês podem ver aqui, tem muita modificação feita né Uma melhorada que eu dei no polo né, que a Volks talvez não pensou, eu fui lá, pensei e fui e fiz o projeto Então muitos querem saber se eu gastei muito aí nesse projeto aí do meu polo para diferenciar ele cara Será que eu gastei muito, será que é fácil para vocês achar peça de modificação Como que é esse esquema aí rapaziada, hoje eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês sobre isso Então eu espero que vocês fiquem no vídeo aí, fortaleça mano, fortaleça a caminhada E bora conversando sobre isso hoje, a gente vai passar, sair aqui do estacionamento aqui da padaria A gente já começa o vídeo rapaziada Deixa eu sair aqui de boinha Saímos rapaziada, então vamos lá mano Rapaziada, mudar um carro, melhorar um carro, será que é fácil? É fácil essa modificação cara, pensar e simplesmente ir lá e fazer e mudar Rapaziada, eu falo para vocês que não é assim, você pensar e ir lá e já fazer no carro Você tem que estudar muito para ver como que vai ficar o carro, você tem que fazer alguns projetos, tem que ver Sei lá rapaziada, pensar muito porque é um projeto que você vai fazer Porque às vezes não vai ter volta, ou às vezes pode ter volta mas pode estragar Tanto pintura, tanta parte de envelopamento né, que você pode ter feito no carro Como parte de estética aí, peças colocadas, parafusadas Às vezes pode trazer uma reversão, mas uma reversão que vai estragar o carro Então por isso que eu falo para vocês que determinados projetos Nossa, você tem que dar uma estudada bem porque aquilo lá pode ser definitivo cara Então, nossa passar aqui nessa lombada aqui Porque aqui sempre pega o carro De boa Mesmo passando de boa pegou ainda Mas as modificações que eu fiz, uma melhorada que eu fiz no Polo né Que muitas pessoas, que a Volks, para falar a verdade, não tenha pensado sobre essas modificações Eu fui e pensei, tanto parte interna como parte externa do carro Eu pensei muito né, estudei alguns projetos, vi que não existia esse projeto no carro Em carro algum, e fui e resolvi fazer essas mudanças no carro O que foi? A parte interna A troca de volante, pintura do painel Né, os suportinhos de cinto vermelho Né, nas barras de porta também pintadas Né, aqui por dentro cara, não foi feita muita modificação A modificação que mudou muito o carro para o lado de dentro foi o volante TSI né Porque vocês sabem que o Polo originalmente, ele não veio com o volante TSI Porque esse volante TSI, ele começou a vir nos Golf, nos Polo mais novo né De 2018 para cima Então, os mais antigos, ele já não tem isso Entendeu? E eu falo para vocês cara, que essa modificação aí, deixa o carro muito tópico lá de dentro Essa modificação aí do volante TSI, mudou muito o carro na parte interna A parte externa do carro rapaziada, fizemos muita coisa né Desde o envelopamento ali das partes das maçanetas de fibra de carbono No centrovisor também, envelopamos de fibra de carbono Fizemos a faixa, pegando frente, teto e traseira Com a bandeira da Alemanha, que eu não vi nenhum carro da Vox ainda com esse estilo de faixa Que mudou muito Fizemos a grade, a grade da frente de fibra de carbono também Fizemos o escape, o escape foi feito três vezes né Mexi tanto na parte superior ali né, do polo Que não ficou bom, não ficou o barulho que eu queria Fui e refiz, coloquei uma ponteira da JK Não ficou bom, fui e tirei Depois cortei Desde parte de abafador intermediário, secundário e o último Então meu carro está sem abafador nenhum Ele está direto Entendeu? E fizemos esse projeto aí Fizemos a parte de cabeçote Fizemos ali uma parte de performance ali na parte do motor Colocamos velas de iridium, trocamos cabo Fizemos muita coisa ali na frente Trocamos radiador, radiador do 2.0 Então tem muita coisa feita cara A pintura também, a funilaria também mandei fazer porque estava planificada E eu gastei uma nota aí em pintura também E o resto foi mais envelopamento cara Colocamos a suspensão a rosca também no polo O polo está com a suspensão a rosca slim Que dá para baixar bastante o carro Está com as rodas 15, pintei de preto brilhante Fizemos o black piano aí nas rodas Na lateral da porta envelopamos de black piano também As laterais que eu falo são as laterais que dividem a porta Então ficou muito top Tinha colocado a testeira com o nome do canal e tudo mais aqui na frente Mas tiramos Fizemos algumas pinturinhas ali A modificação de pinça Freio Então fizemos algumas partes de modificação E o polo cara Falar para vocês mano Depois que deu uma baixada finalizamos o projeto Gastamos um dinheiro sim rapaziada Não foi barato algumas coisas Algumas coisas vocês sabem que gastam Mas algumas coisas também saem barato Porque é você que faz É você que está fazendo o projeto E uma que às vezes não gasta muito Mas algumas coisas de modificação Gasta sim com parte de motor Parte já mais séria Parte de funilaria também Que vocês sabem que é bastante cara Que não é barato Parte de funilaria de carro Então acaba gastando um pouquinho Mas o resultado fica top Aí muitos vão falar Ah mas será que eu consigo mudar meu carro assim em casa Sem gastar muito assim Fazer um projeto diferenciado Ir lá Gastar aí pouco dinheiro aí E deixar o carro Do jeito que eu queria deixar Estilo Need for Speed Porque o meu sonho sempre foi deixar um carro Estilo Need for Speed Joguei muito Need for Speed As modificações de carro Assisti muito Velozes e Furiosas Então as modificações de carro Fica na cabeça né cara Depois dos Velozes e Furiosas Que teve as modificações Os Need for Speed da vida Que tu nage Fazer os negócios nos carros Então isso surgiu uma grande Ideia Uma grande diferença aí Nas modificações E eu decidi Também depois de jogar muito De viver muito O mundo em surreal Decidi aí Trazer o projeto Na vida real Né rapaziada E o projeto Falar pra vocês Ficou muito louco Tô gostando muito Projeto diferenciado Demais É um projeto Que eu Tive Sonhei bastante Modifiquei Esperei muito Pra modificar Pra também Fazer uma modificação Boa aí né mano Então o carro Tá da hora Rapaziada O carro tá chamando A atenção Onde passa Projeto diferenciado Não existe Um polo Igual o meu O meu tá totalmente Diferenciado rapaziada Todos os projetos Eu pensei Eu fiz Eu mesmo fiz Então é isso rapaziada Sempre tive o sonho De fazer Fui meti a cara E fiz Então ficou um resultado Muito top Muito brabo Gosto demais De modificação É um negócio Que me faz bem É um negócio Que eu me sinto bem Então Fazemos a modificação Aí rapaziada É um negócio Muito top Gosto muito E é isso A gente não para De modificar Modificação Estão a milhão né Vamos que vamos Pra muitos que querem saber Se gasta muito Dependendo do projeto Se você fizer Não rapaziada Não gasta muito Tem coisas aí Que faz totalmente Diferenciado No seu carro Se você Pensar direitinho Fazer aí mano Pequenos detalhes Faz a diferença No carro Então leve consideração A isso Pequenos detalhes Faz a diferença No carro Isso é bem verdade Bem real Então vale muito a pena Vale muito a pena Você está pensando aí E trazendo o projetinho No seu carro Gastando pouco E deixando ele Do jeito que você quer Muitas pessoas Pensam nessa parte De modificação Ah eu vou modificar Meu carro Vou gastar muito Às vezes não rapaziada Pequenos detalhes Cara Eu não sou um cara Cheio de dinheiro também Como sei Muitos pensam Eu trabalho Honestamente aí E vou e tento Lançar meus Projetos no carro É uma coisa Que diferencia muito Mas é isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Se vocês puderem Vai fortalecer demais Essa caminhada nossa Aqui no canal E é isso mesmo Tamo junto É nóis E fui rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Uma 20 mil Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri